Sejam bem-vindos ao Tudo Possível com João Mesquita e neste vídeo irei falar de uma planta repleta de benefícios, porém essa planta vem com uma alerta muito importante sobre o seu uso. E aí, vocês querem saber qual é a planta? Estou falando da mamona. E atenção, jamais façam preparos com a mamona para consumo sem antes saber exatamente como usar a planta, pois a planta contém toxicidade, principalmente em suas sementes e essas são altamente tóxicas e irei explicar tudo no decorrer deste vídeo. E também falarei a forma correta de usá-la com segurança. E vamos adquirir mais conhecimento para que tenhamos uma vida mais saudável. Bom, há dois tipos da mamona, a verde e a vermelha. E suas propriedades são catártica, ou seja, laxativa, contraceptiva, antibacteriana, analgésica, anti-inflamatória, emoliente e humectante. Indicações da planta para alguns problemas externos, como verruga, calo, dermatite, furúnculo, micose, inflamações e dores de cabeça. E seu uso interno é para diabetes, colesterol e constipação. E repito, as sementes são extremamente tóxicas. Elas contêm a ricina e a ricinina, que são substâncias tóxicas. A ricina é altamente tóxica, ou seja, é um veneno e ela está nas sementes em quantidades muito elevadas. E basta apenas uma semente para matar uma criança e de duas a três para a morte de um adulto. E alguns dos sintomas é a falta de ar e dores intensas. As sementes da mamona é usada somente para a produção do óleo de ricino e as substâncias tóxicas que estão na semente não são solúveis em óleo e, sendo assim, elas não saem na extração. Elas ficam na torta da mamona. O óleo de ricino e seus benefícios. Ele é usado para prisão de ventre, com sua ação laxativa para uso adulto, de apenas uma colher de sobremesa. Mas, para constipação intestinal severa, usa-se duas colheres de sobremesa do óleo. Para crianças, não é aconselhável o uso. A planta tem atividade vermífuga, sendo assim, o óleo é usado para eliminar vermes intestinais. O uso tópico, que é em cima da pele. O óleo da mamona, ou ricino, com sua ação anti-inflamatória e cicatrizante, é utilizado para cuidar de feridas e, principalmente, queimaduras. Basta passar o óleo de ricino em cima da área afetada. Ideal para relaxamento do corpo e aliviar inflamações, como artrite e reumatismo. Utiliza-se o óleo, seguido com massagens. Usado também para dor de ouvido e assaduras. Melhora a circulação sanguínea, através de massagem com óleo. E para os cabelos, o óleo de ricino reverte o processo de perda do cabelo, por calvície, que neste caso, o crescimento somente acontece se tiver o folículo capilar. E também, perda de cabelo por estresse, hormônios desequilibrados, estando a mulher na menopausa ou não. Ajuda no fortalecimento do couro cabeludo e no crescimento dos cabelos, pois combate infecções e o desenvolvimento de bactérias e fungos, que podem impedir o crescimento. Hidrata o couro cabeludo e evita caspas. Dica para o crescimento e fortalecimento do cabelo. Passe o óleo no couro cabeludo e comprimento. Coloque uma touca à noite e no outro dia pela manhã, lave o cabelo usualmente para retirar o óleo. O óleo de ricino para a pele do rosto e do corpo. Indicado para todos os tipos de pele, oleosa, mista e seca. Possui efeito adstringente, que limpa, ativa a circulação, controla o pH e equilibra a oleosidade da pele. Ele ajuda a suavizar a pele seca e irritada, estimulando a produção de colágeno, que reduz rugas e estrias. Tem propriedades emolientes, que são substâncias que amaciam e suavizam a pele. Eumectantes, que são substâncias que promovem retenção da umidade da pele e que vão auxiliar na hidratação, elasticidade e maciez da pele do rosto, suavizando assim as marcas de expressão. O óleo da mamona ou ricino é um humectante e excelente para eliminar bactérias que provocam ou agravam acne e espinhas. E ajuda a amenizar cicatrizes na pele. É efetivo no tratamento de micose na pele e psoríase, devido sua comprovada ação antifúngica. Pessoal, não faça um óleo de ricino em casa, pois vocês não conseguirão tirar o veneno dela. Seguro, então, é comprar em farmácias de manipulação ou em outros estabelecimentos o óleo. E sobre as folhas e caules da mamona? Esta contém ricinina, que é menos tóxica que a ricina, porém a ricina contida nas folhas e caules são muito pequenas em comparação com as da semente. As folhas da mamona é somente para uso externo e pode ser usada para hemorroida, que neste caso, faça banho de assento ou mesmo o uso do óleo no local. Para candidíase, faça banho de assento. Para furúnculo, use compressas para maturar o furúnculo com cataplasma e, para isso, use folhas trituradas com fubá ou farinha de mandioca e, juntamente com um pano quente, coloque em cima da área afetada. Ótimo para desinchar os pés e as pernas com as folhas da mamona. Use três folhas para este banho. As folhas é um anti-inflamatório e age em inflamações cutâneas e picadas de inseto. As folhas aplicadas na cabeça aliviam dores de cabeça. E sobre a raiz da mamona, ela é a única parte que pode ser usada em forma de chá, pois a porcentagem de ricimina na raiz tem baixíssima toxicidade e, em doses normais, não é tóxica. E, neste caso, é usada para controlar o diabetes, melhorar a resposta à insulina, equilibra o peso corporal decorrente da diabetes e controla o colesterol. E, para fazer o chá em infusão, use duas a três gramas, que é uma colher de chá da raiz da mamona picada, para uma xícara de água com 200 ml. E, então, tome duas xícaras de chá por dia. E, enfatizando, a raiz usada dessa forma não será tóxica, não se preocupem. E sempre use a dose recomendada. A planta é contraindicada para uso interno em grávidas, pois é abortivo. E crianças não podem. Lembrando sempre que, em caso de dúvidas e mais informações para o uso, consulte seu médico. Pessoal, sobre a mamona, essas são as informações que eu pesquisei. Tenho um vídeo no canal onde apresento o procedimento de como potencializar o colágeno na pele do rosto com a babosa. Deixarei no card e na descrição do vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e, se gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho de notificações para que vocês recebam novos vídeos. vídeos e deixem também seus comentários com dicas de outros assuntos que vocês gostariam que eu apresentasse. E compartilhar conhecimento é a riqueza do ser. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.